Olá, sou Lela Monteiro e venho nesse dia lindo, eu que adoro a natureza, falar pra você de exercícios perineais, pompoarismo e tantra. Por que não, né? Além de sexóloga e psicanalista, eu sou fisioterapeuta e eu acho importantíssimo que você, homem, mulher, novo, velho, trabalha essa região muscular, né? Desde a respiração até a contração e o relaxamento. O que é o pompoarismo? Uma técnica milenar que vai fazer com que você previna a incontinência urinária, que vai fazer com que você sinta o seu parceiro. Sabe com o tempo, quando a gente vai ficando com a musculatura do braço e da perna fraca, a gente fica também com essa musculatura do períneo fraco. Então, pra que o seu companheiro mantenha a ereção, você mantém a lubrificação, eu te convido a fazer o pompoarismo, né? Vai ter os meus dados aí embaixo, entre em contato e é uma ginástica que nós podemos fazer como estamos aqui, conversando, né? Numa praça e contraindo e relaxando. Pra ficar um gostinho aí, inspira e puxa o ar como se você estivesse sugando essa musculatura, como se estivesse chupando, em vez de chupar pela boca, com essa parte vaginal. Inspira, puxa o ar, esse é o primeiro recado. E na hora de expirar, relaxa, contraia e relaxa, conversando do jeito que eu tô aqui com vocês, contraia e relaxa essa musculatura. Essa é a nossa dica de pompoarismo e o Tantra vai ficar pra próxima.